Ailton Graça, um sambista nato, presente em mais uma final de samba do Salgueiro. Ailton, ouviu os sambas, está ansioso, está torcendo para algum? Não, se hoje eu estou, eu estou torcendo para que a escola tenha um samba primoroso, um hino, que a represente, que seja da mesma envergadura e tamanho que essa gremiação, que é o Salgueiro. Tem que ser um ano muito, muito, muito importante. Eu espero que seja um ano que nos faça lembrar cada vez mais das senhoras do ventre da terra. A gente acabou de sofrer agora um golpe sacando uma mulher do poder. E é bom lembrar que esse é o lugar do amor, esse é o lugar da generosidade, esse é o lugar... A gente está falando de ventre, a gente está falando de criação, a gente está falando da criação desse universo todo. E é importante, eu acho que o mundo está tomando um rumo muito estranho, sobretudo o Brasil está tomando um rumo muito estranho, de intolerância. E tudo isso vem sendo provocado por homens, por homens. Então é bom a gente começar de novo a amassar de algo que a gente tem, exercer o nosso lado feminino, a nossa generosidade e voltar ao amor, não à guerra. E aí, Ailton, aproveitando que você falou da questão da intolerância, o carnaval tem vivido dias difíceis. Você sabe que a gente está sofrendo uma pressão bem dura do prefeito, que não está dando muita importância para... Eu acho que a gente tem sofrido... Então, eu acho que se a gente pegar dentro de uma estrutura macro de tudo que está acontecendo, eu acho que é um desmonte geral de várias conquistas que já foram, que já vem acontecendo há algum tempo. Então a gente já tem o desmonte da Previdência, tem o desmonte, tem uma perseguição acirrada dentro dessa estrutura que esse prefeito está propondo, que é contra nós, os negros. Então todas as religiões de matriz africana estão sofrendo coisas. Eu vi uma imagem que me provocou bastante espanto, que foi um pastor junto com alguns traficantes pregando para que houvesse essa invasão dentro de alguns terreiros. E isso tem me assustado bastante. Isso tem me assustado. Meu povo brigou muito pela sua liberdade, meu povo não foi, nunca nasceu escravo. Meu povo foi escravizado e trago para cá, para o Brasil. E ajudou a construir essa terra. Tudo que a gente quer é só reverenciar a terra, a nossa religião. E eu digo a nossa religião porque eu sou devoto de todas as coisas. E eu acho que a nossa religião só fala sobre a natureza. Não fala sobre outra coisa, fala sobre a caridade e o amor. Então, por favor, mais amor. É só isso. Obrigada, Ailton. Boa noite de festa para você. Aproveito bastante. Obrigado. E vamos lá, prefeito, acorda. Você tem que pegar a chave. Você não pegou a chave, não entregou a chave para o rei Momo. E isso tem uma simbologia muito importante. Para as pessoas que amam o carnaval. Vai entregar a chave para o Momo. Faça a vó. Valeu. Obrigada, Ailton. São Paixão, Carnaval 2018.